Como é que é família? Boa senhora de bem-vindos aqui ao nosso canal, focado no objetivo do vídeo de hoje Iremos falar sobre o rapper que foi apagado orçantemente chamado de BTV Saved Se você está falando desse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes né? Let's go family! Um rapper puniçor lá de Santo Antônio e Hassan foi apagado na quinta-feira dia 30 de março Isso apenas alguns dias depois de ele contar detalhes em uma entrevista sobre o assassinato de um rival Que tentou roubá-lo na própria casa lá em Halamu City E nisso o boy puxou a glock e fez Bullet voar em direção desse mano, o mandando para o espaço Ou seja, vê se vocês entenderam, o rival tentou roubá-lo na própria casa E nisso esse BTV Saved atirou em legítima defesa Segundo o que ele disse na entrevista com o VladTV, o boy estava em casa com a namorada e o filho Quando nada, o mano que já havia pedido várias vezes para colaborar com ele em músicas Aparece na casa dele acompanhado com outro boy Como o BTV conheceu um deles e os deixou entrar e todos eles foram para o homens tudo que ele tinha em casa O mano disse que naquele dia estava a sentir uma parada estranha na energia daqueles dois Mas mesmo assim os deixou entrar na intenção de gravar a música com o mano que ele conhecia E esses dois que foram até casa dele eram tio e sobrinho O sobrinho era o mano que ele se dava e que já tinha conversado algumas vezes Segundo o BTV, os manos começaram a agir de uma forma muito estranha O tio mandou o sobrinho até o carro pegar um equipamento de música Então o BTV começou a desconfiar e trancou a porta do estúdio Foi quando o tio desse mano que ele conhecia começou a meio que a querer brigar dizendo Tipo, trancaste a porta por quê? Então do nada começou a lheu bate-bocas e nisso esse homem mais velho tio de 34 anos Puxa a arma e anuncia o assalto pedindo todas as joias do rapper Era nisso? BTV rápido conseguiu puxar a arma dele e nisso valiu uma troca de tiros E a namorada dele que estava dentro da casa também pegou uma arma e começou a atirar contra os 12 invasores Nisso esse homem mais velho tio do outro boy que ele conhecia foi baleado por várias vezes Mas só que nessa trocação o BTV foi atingido no cotovelo Por isso que vocês irão reparar que nos últimos dias de vida dele o mano estava com uma espécie de gesso O pai que foi lá gravar devido a identidade dos tiros fugiu deixando o tio lá para morrer Imagina só o cenário louco que estava Esse senhor que foi apagado dentro do apartamento ainda ameaçou tirar a vida do filho do BTV Que estava em um dos quartos a dormir Após o homem cair, depois de levar com o Bullet O mano começou a gemer de dor e BTV Savage olhou para ele e disse Foda-se, não vou levar você para nenhum hospital E deixou ali o mano para morrer Nisso logo de seguida eles foram para o hospital mas simplesmente para cuidarem do braço dele Porque segundo ele, os ossos do mano ficaram expostes devido ao ferimento da Bullet Ao chegar no hospital a polícia o interrogou Mas ele não foi detido nem preso por esse tratado legítimo de fez Mas ele explicou aos policiais o que havia acontecido Um dia antes de BTV Savage ser apagado no dia 29 de março Ele postou uma foto na casa dele e dá para ver vários buracos de tiro e mancha de sangue por toda a casa Nas paredes, no chão, uma cena bem forte Segundo o que BTV disse em entrevista com o Bullet TV O boneco conhecia a semana que ela apagou O momento em que ele partilhou um sentimento e disse Não vou te mentir não, não foi assim tão mal Tipo, eu fui dormir bem pra caramba no dia seguinte Fiquei muito feliz, fiquei com o meu braço arrasado Mas pelo menos não estou morto Mas como vocês sabem família, toda ação tem reação Mano, gaboço, gaboço E acabou por ser fumado lá na área de Riverwalk lá em Rasta Uns dizem que foi alguém vingando a morte daquele mano que ele matou lá na casa dele Outros dizem que foi algum rival que ele já tinha Essa cena é doida Mano, postou uma foto ao Gabanzo Sem nem saber quem era aquele mano que ele fumou Quem era a banca dele Isso, na minha opinião, foi o que fez o boy simplesmente ser apagado No dia 30 de março, o BTV Savage estava dentro do Mercedes dele Quando o Subaru parou ao lado do carro dele Do nada, dois manos saíram do carro e começaram a disparar por várias vezes contra o BTV Savage E parece que os manos nem entraram novamente no Subaru Em vez disso, os boys vazaram a pé deixando o carro na cena do crime As redes sociais têm sido uma armadilha para manos que colocam paradas desrespeituosas E há que ter cuidado com o que se coloca Porque tem manos que levam essa cena muito, mas muito a sério O sinistro disse que o mano postou a foto no dia 29 de março E foi apagado um dia depois Ser cabuloso de mal A investigação ainda está de correr e até agora ainda não sabe muita informação Não sei se após eles apagarem o mano foi levado a algumas joias Mas acho que não Os boys foram simplesmente lá para mandá-lo para o espaço A foto do mano dentro do apartamento dele ali em cima do blow de mano Com as paredes cheias de furo de bala Viralizou bastante na cena gangsta E temos que ser honestos Essas paradas ruins são as cenas que mais viralizam Quem viu aquela foto deve ter dito Caraca mano, que mano louco E isso deixou o boy muito conhecido Mas só que possivelmente foi essa razão pela qual o boy foi limpo Tem manos que têm muita euzodia O desrespeito na cena gangsta no geral é muito louco Por exemplo, manos postando foto no túmulo do rival Pichações e muragens é uma coisa louquita, irmão O mano deu mole, estando parado dentro do carro e foi limpo Isso vai me lembrar um pouco a morte do rapper Indian Red Boy Que foi apagado dentro do carro fazendo live Outra vez dizendo Gangsta não pode dar mole Mas é isso minha mana, meu mano Espero realmente que vocês curtiram do vídeo Se curtiste, não te esqueça de fazer uma inscrição no canal Para não perderes nenhuma história Vem logo fazer parte dessa família Até a próxima Let's go Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal Focado no objetivo Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal Focado no objetivo Yeah Yeah Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma